Hoje, eu e meus amigos vamos brincar de esconde-esconde em um zoológio. Tô aqui com Biel, com a Natália e com a Aninha. E eu vou dar um minuto pra todos os três se esconderem a partir de agora. Já? Já? Já. Não. Vamos começar a contar então que eles já estão escondendo. Um, dois... Eu tenho que me esconder num lugar muito legal. Eu até pensei em subir em uma dessas árvores e ficar escondida. Mas eu nunca fiz isso na minha infância. Então, assim, eu acho que não vai dar muito certo, não. E eu ainda tô perto dele. Então, vambora. Galera, olha quem tá ali. Simplesmente o leão. Gente, olha que bicho lindo. Eu acho que ele vai sentar ali. Que desastre. Ele podia olhar pra cá. Ih, eu acho que ele tá esperando a comida, viu? Ele tá vendo que ele come hoje. Caraca, galera. Olha isso. Meu Deus. Gente. Ei, amigo. Olha isso. Galera. Que lindo. Parece que ele tá chamando alguém. Meu Deus do céu. Ele tá real esperando alguém. Olha isso, gente. O que o leão tá fazendo? Meu. Detalhe que eu preciso me esconder, mas eu não consigo sair daqui, gente. Porque o leão é muito bonito. E ele tá olhando pra alguma coisa. Olha só. Meu Deus do céu. Oi, amigo. A gente tá em choque ainda com essas presas. Caraca, galera. O tamanho da pata dele também, né? 16, 17. Galera, pra minha sorte, eu tô aqui com um mapa. Ali na frente tem um elefante. Não sei se vocês conseguem ver. Ele tá bem longe, mas caraca. Correr pra cá. O que vai ser melhor? Isso. Eu me esconder por aqui. Rinoceronte? Caraca, tem um rinoceronte deitado, mano. Será que ele tá acordado? Bom, galera. Acho que o borboletário ali na frente. Já tô vendo. O borboletário é bem aqui. Aqui eu acho que com certeza ele não vai me achar. Eu vim me esconder aqui no aquário, ó. E a gente passa por essa rua. E olha quem eu encontrei aqui. Eu vim aqui pra área que ficou o aquário do zoológico. Olha isso, mano. Isso aqui é deserto. Então, assim, acho muito, muito difícil o Brenner me encontrar aqui. Cheguei no aquário. Olha o tanto de peixinho que tem. Olha isso. O tanto de peixinho que fica aqui em cima. Eu tô achando que eu vou me esconder bem aqui, ó. Atrás desse negócio aqui de um peixe. Se eu escutar a voz do Brenner, eu já desço correndo e me escondo em outro lugar. 42. 43. Encontrei os viveiros das cobras. Eu acho que vai ser um lugar ótimo pra me esconder. Acabei de chegar e olha só, gente. Gente, eu não sabia que tinha outros animais além das cobras aqui. Tô na parte onde só tem cobras gigantescas. Olha só o tamanho dessas cobras. Olha só a Island Down, gente. Meu Deus. Gente, olha o tamanho desses bichos. Esses são os hipotótamos. Eles tão comendo, olha. Olha esse caminho, gente. Que bizarro. Eu acho que o Brenner nunca vai conseguir me encontrar aqui, hein. Gente, olha pra onde que o Brenner deu a saída. Meu Deus. É um lugar bem aleatório. Vai ser o melhor lugar. Não tem animal. É escuro. É fechado. E principalmente, o mais importante, acho que o Brenner não vai me encontrar aqui. 58, 59, prontos ou não, lá vou eu. Beleza, rapaziada. Tô procurando aqui os meninos. E, mano, o zoológico é gigante. Vocês não têm noção do tamanho da área desse zoológico. Os meninos podem estar simplesmente dentro da floresta. Olha isso. Isso é uma floresta totalmente densa e fechada, mano. Ou podem estar aqui, que é a área dos animais, né. Tem vários animais diferentes aqui. Inclusive, olha esse, mano. Vocês sabem que animal é esse, né? Esse é simplesmente o porco espinho, mano. É, eu duvido um pouco que os meninos iriam se esconder aqui perto, porque tem espinho, né? O porco espinho. Então, eles vão manter distância. Achei um lugar agora, que se não me engano, é o borboletário, mano. É um lugar onde fica cheio de borboletas. Inclusive, olha, tem uma até voando aqui do lado de fora já. Acho que eu vi ele. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Será que tem como entrar lá dentro? Eu acho que se eu passar por ali, eu vou conseguir entrar dentro do borboletário. Deixa eu ver. Caralho. Olha isso, mano. Eu acho que eu vou passar pro outro lado. Acho que eu vou passar pro outro lado. Aqui, pra quem não sabe, é cheio de borboletas aqui dentro. Olha. Olha uma aqui, bem aqui. Que coisa linda, mano. Caraca, rapaziada. Olha só. Animais noturnos ali, ó. Dá mais uma aguinha aqui. E aqui parece que tem um banheiro. Cara, que é isso, Bel? Bel, não. Já achei. Não, não, não. Não, já achei. Já era, já era, já era. Não acredito nisso, Bel. Te encontrei. Não acredito. O que você tava fazendo? Eu tava tomando uma água. Você tava tomando uma água aqui agora? Uma aguinha, pô. Já rodinha. Tomar, quer uma aguinha? Mas por que você não se escondeu, cara? Nada, Biel, eu acabei de te ver tomando uma água aqui. Você não tava escondido. Mano, eu tava, eu tava escondido simplesmente atrás da cúpula do borboletário. É, Biel, eu sinto muito, mas você foi o primeiro a ser encontrado. Você não vai ganhar o prêmio, eu esqueci de falar. Esse prêmio é de 10 mil reais. 10 mil? Agora eu tenho que ir, porque eu tenho que procurar as outras pessoas que estão escondidas. A Nataliane. Eu tô subindo uma rua aqui, mano. Inclusive, olha o que temos aqui, mano. Temos um miquinho. Olha que bonitinho. Ele andando. Olha isso, eu cheguei num lugar aqui que é grandão, mano. Olha isso. Galera, é o seguinte. Até deu uma sentada aqui, porque o Brilha tá demorando muito. Eu realmente acho que eu vou ganhar esse desafio, porque acho que ele nem pensou em procurar um aquário, entendeu? Mas enfim, vou continuar esperando aqui até, sei lá, ele falar que desiste e que eu possa aparecer. O problema, cara, é que eles podem muito bem ter entrado numa dessas matas, mano. O Biel tava no borboletário. Mas vai que uma delas entrou dentro do mato, mano, e tá por aí escondida me olhando. Às vezes tá até me vigiando, né? Eu sei que vocês tão me vigiando. Mas se bem que tem essa cerca protegendo o mato, né? Ou seja, eu acho que elas não iam passar por essa cerca só pra esconder no meio da floresta. Tá, vamos continuar procurando. E eu acho que eu vou entrar dentro desse lugar aí pra ver o que que é. Sei lá, vai que alguém se escondeu lá dentro. Difícil, né? Mas eu tenho que procurar em todos os lugares desse zoológico. Aqui é simplesmente um aquário, mano. Eu não sei nem se vocês não me veem, porque aqui é bem escuro, tá ligado? Mas olha que da hora, olha o tamanho dos peixes, mano. Olha, o tamanho da minha mão pro tamanho do peixe. Caraca, tem vários tipos de peixes diferentes, mano. Olha isso! É um monte de peixe aqui e aqui parece um mini tubarão, mano. Olha isso! Se eu fosse me esconder, eu iria me esconder aqui. Eu iria me esconder aqui, porque é tudo escuro. Pera, mas alguém pode estar realmente escondido aqui. Olha o tamanho desse peixe, mano. Olha isso! Olha! Esse aqui também, que gigante. Tá, eu tenho que focar em procurar as pessoas que estão escondidas. Mas ao mesmo tempo, eu tô abismado com esse tanto de peixe da hora que tem aqui. Olha o peixe que tem aqui agora. Sim! Esse é o peixe daqueles filmes dos peixes, tá ligado? Que tem no rio. Olha isso, mano! O dente desses peixes deve ser bem afiado, tá? Com certeza são bem afiados. Tomara que esses vidros aqui sejam bem resistentes e segurem bem esse tanto de água. Olha isso, rapaziada. Tem um laguinho aqui também, olha. E tem vários peixes ali dentro, ó. Peixes que são, inclusive, eu acho que da região amazônica aqui do Brasil. Eu não sei. Será que tem chance de algum deles estarem escondidos dentro da água? Acho que não, né? É bem difícil isso estar acontecendo. O Breno tá demorando tanto pra me encontrar, que eu confesso que eu acho que ele não vai conseguir não. Então, eu deitei aqui num banquinho que tem aqui em cima. E eu vou fazer sabe o quê? Eu vou atirar um cochilo bem aqui. É, pelo visto, tem um lugar aqui que dá pra subir. Vamos lá, né? Às vezes, lá em cima, tem alguns outros animais. Um tubarão, um boto cor-de-rosa, mano. Que eu sei que tem nas águas da Amazônia, tá ligado? Ou, às vezes, alguém escondido lá também, né? Porque, na verdade, eu tenho que lembrar que eu vim pra procurar as pessoas. E não pra ficar vendo os peixes. Que são bem legais de ver, inclusive. Caramba, rapaziada, olha isso, mano. Olha o tanto de água que tem aqui. Olha, tem um peixe ali. Tem um peixe ali. Será que aquilo é um tubarão, mano? Sério, eu tenho que tomar cuidado pra minha câmera não cair dentro dessa água. Olha, mano, tem várias coisas bem legais aqui. Oxi. Não, não tô acreditando. A Natália, mano. Amor. Ei, acorda. O que você tá fazendo aqui? Você me achou. Era aqui que você tava escondida? Eu tava escondida lá. Lá onde? Eu fiquei escondida. Aonde? Eu tava aqui no aquário, mas eu tava lá atrás. Só que eu a pensei que você nunca ia vir procurar aqui. Mas não faz sentido. Eu vim subindo aqui pra ver os peixes, pra falar a verdade. Só que eu não imaginei que eu ia achar tão fácil você deitada nesse banco. Tá, você me achou. Eu achei que você nunca ia procurar aqui em cima. Nossa, amor. Achou totalmente errado, sério. É o seguinte, você foi a segunda a ser encontrada. Então, oficialmente, a Aninha ganhou. Pera, você não encontrou a Aninha? Não, ela ganhou, pelo visto. Ah, não. Pera, agora tem que achar ela pra falar que ela ganhou. Você me ajuda a achar ela? Ajudo, né? Já perdi mesmo. Temos que achar a Aninha. Pra falar que ela ganhou. Mas aonde que ela tá? Ela tá escondida pelo zoológico, mano. A gente precisa se separar se a gente quiser achar a Aninha. Porque ela pode estar em qualquer lugar do zoológico. E simplesmente, se a gente se separar, a gente consegue aproveitar uma área maior. Faz sentido, meu bem. Então, eu vou pra lá. Você vai pra lá? Isso. Tá, e eu vou pra lá, então. Fechou? Qualquer coisa que você achar, você me manda mensagem no celular, tá? Tá bom. E eu também. Tô vendo aqui que tem uns animais, tipo hipopótamo. Olha só. Olha o tamanho desse hipopótamo, rapaziada. Olha isso. E pelo visto, ele tá olhando pra mim, viu? E ele tá quase, praticamente, todo dentro da água, mano. Olha o tamanho desse hipopótamo, velho. É muito grande, mano. É muito grande. Mas, gente, não posso desfocar, mano. Tenho duas opções. Uma das opções é ir por esse caminho, que tem, acho que, avestruz ali também pra lá. E a outra opção é ir por esse caminho, que eu acho que tem outros animais pra lá também, entendeu? O nidu, nite, salamê, minguê, o sorvete colorido, o escolhido foi você. Ou seja, eu vou pra lá. Então, bora pra lá. A Ninha, por aqui. Eu acho que ela não ia estar aqui dentro, né? Porque aqui tem um hipopótamo gigante. E ninguém é doido de entrar na jaula do hipopótamo, né? Pra cá também tem outra jaula, parece. Será que algum animal fica ali? Oxi! Que isso? Olha isso, rapaziada, parece um túnel. Pra onde será que esse túnel deve levar, mano? Será que leva pra dentro de alguma jaula direto? Se aqui já é o lugar onde o hipopótamo fica, pode ser que aqui leve direto lá pra dentro. Eu vou entrar porque agora eu fiquei curioso, mano. E outra, né? Pode ser que alguém tenha se escondido por aqui também. Mas eu acho que ninguém teria coragem de entrar aqui não, viu? Se nem eu tô tendo coragem direito, quem mais teria coragem de entrar nesse lugar? Daqui, ó, dá pra ver o hipopótamo lá no fundo, mano. Olha isso, vocês estão conseguindo ver? Lá no fundão tem o hipopótamo, mano. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado porque se ele souber que eu tô aqui, pode ser que tenha alguma passagem aqui que ele consiga entrar aqui onde eu tô, tá ligado? Tem uma espécie de caminhozinho que leva pra lá. Eu não sei o que que é aquilo. E tem um outro caminho. O que você tá fazendo aqui? Não, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô me escondendo. E eu tô te achando. Ai, eu não acredito que eu perdi. Na verdade, Aninha, você não perdeu. Eu já encontrei todo mundo, você foi a última a ser encontrada. Mentira que eu fui a ganhadora. Sim, você ganhou o prêmio de 10 mil reais, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui logo, porque esse lugar tá me dando arrepios. E eu não sei como é que você veio parar aqui. Vem, vamos sair daqui, pelo amor de Deus, você já ganhou o chá. Vem, vamos sair daqui, pelo amor de Deus.